O primeiro problema que eu listei aqui do sistema de regularização fundiária rural no Brasil, do sistema de cadastro rural no Brasil, é o seguinte. Os proprietários dos imóveis rurais, os pulseiros, as pessoas que têm posse dos imóveis rurais ou que têm domínio dos imóveis rurais, eles estão perdidos na regularização fundiária rural. Eles estão perdidos no sistema de cadastro rural no Brasil. Eles estão perdidos quanto às legislações brasileiras. Eles estão perdidos quanto aos prazos de regularização quanto cada um dos sistemas cadastrais. Na cabeça do proprietário de imóvel rural e também na cabeça de muito profissional, o sistema de cadastro rural é uma verdadeira sopa de letrinhas CCIR, ITR, QUINICA, ADA, geofrenciamento de certificação, CIGEF, NIRF, CIB. Então, a cabeça do proprietário de imóvel rural é que essa parada de regularizar uma propriedade rural é uma sopa de letrinhas. E que isso acaba fazendo uma confusão na cabeça do proprietário de imóvel rural e ele não consegue resolver o problema de regularização da propriedade rural. Ele não consegue regularizar uma propriedade rural. O proprietário de imóvel rural, e mais do que isso, ele não consegue contratar um cara para resolver o problema dele. Ele não sabe quem é que vai resolver o problema do imóvel rural dele. Ele não sabe quem é que contrata para fazer CCIR, PRK, ADA, geofrenciamento de certificação, QINI, geral número de INF, geral imposto territorial rural. Ele não sabe quem é que ele contrata para fazer isso. Então, ele fica com aquela documentação ali, toda desatualizada, toda desorganizada, toda divergente, e fica sem saber como é que resolve aquilo. Isso é um grande problema da regularização fundiária rural. Isso é um grande problema da regularização fundiária rural no Brasil. E a grande questão, cara, a grande questão, anota aí, a grande questão é que, na teoria, na teoria, na teoria, esses sistemas cadastrais, a grande maioria deles, foram provavelmente idealizados para o próprio proprietário fazer seu cadastro. Foram idealizados para o próprio proprietário fazer seu cadastro. Por que, Murilo, você está dizendo que provavelmente foram idealizados para o próprio proprietário fazer o cadastro? Porque o próprio proprietário pode fazer o seu cadastro. O próprio proprietário do imóvel rural, o próprio parceiro do imóvel rural, inclusive, se ele não tiver registrado no cartão de registro de imóveis, ele mesmo pode fazer o seu CCIR, ele mesmo pode fazer o seu ITR, ele mesmo pode fazer o QI, ele mesmo pode fazer o seu ADA, ele mesmo pode fazer o seu CAD, o cadastro ambiental rural, na grande maioria dos casos. Boa parte desses sistemas cadastrais da sopa de letrinhas do cadastro rural, o próprio proprietário pode fazer. Só que o proprietário de imóvel rural não consegue e não sabe fazer. Só que a sacada é. A sacada é. Se o proprietário de imóvel rural pode fazer, você também pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Você que está ao vivo aqui comigo, você pode fazer o CCIR, você pode fazer o ITR, você pode fazer o QI, você pode fazer o ADA, você pode fazer o CAD, o cadastro ambiental rural, na grande maioria dos casos. Você pode fazer essa prestação de serviço para o seu cliente, mesmo sem ser engenheiro, mesmo sem ser técnico. Aí que entra. O georreferenciamento e certificação, aí não, não é qualquer pessoa que pode fazer. O georreferenciamento e certificação, como expliquei, como é um serviço que tem um cunho técnico muito alto, existe um conjunto de profissionais que são credenciados para fazer o georreferenciamento e certificação e o cadastro desses imóveis rurais num sistema que é chamado CIGF-INCRA. Aí precisa ser credenciado para fazer o georreferenciamento e certificação. Mas para fazer CCIR, ITR, KINI, ADA e K, na grande maioria dos casos, você pode fazer, cara. Você pode fazer. Você pode prestar esse tipo de serviço. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é isso. E aí, qual que é esse problema? O problema é o proprietário de imóvel rural está perdido, não sabe o que vai fazer. Qual que é a solução? Cara, eu vou me projetar como solução para isso. O que é se projetar como solução para isso? Cara, eu vou estudar exatamente esses sistemas cadastrais que o proprietário de imóvel rural pode fazer, esses sistemas cadastrais que o proprietário de imóvel rural pode fazer, mas ele não sabe fazer. E aí, eu vou prestar esse tipo de serviço. E mais do que isso, não só prestar esse tipo de serviço, mas me projetar como um cara que tira as dúvidas do proprietário de imóvel rural. Me pergunta como é que eu sei disso. A GNSS Geria começou fazendo isso, pessoal. E nós recebemos propostas para fazer serviço de regularização fundial rural no Brasil inteiro. Justamente porque a gente tira as dúvidas das pessoas, tanto online como presencialmente, tanto fisicamente como digitalmente, presencialmente, por telefone, por WhatsApp, por cartão de visita, por folder, por materiais físicos, por materiais impressos, como digitalmente também, como na internet. Então, você pode se projetar como o cara que, primeiramente, antes de tudo, é o cara que tira a dúvida do proprietário de imóvel rural, do que é CCR, do que é o ITR, do que é um K, do que é um ADA. E fazendo isso, naturalmente, você vai ouvir uma palavrinha mágica. Se você resolve esse problema, cara, você quer ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro? Resolva o problema das pessoas. Quer faturar bem? Empreenda, identifique uma solução, se projete como solução, se identifique um problema, se projete como solução e execute o projeto daquela solução. O faturamento vai vir por tabela, o faturamento vai vir naturalmente. Se você se transformar no cara que entende um conceito minimamente, superficialmente, dos sistemas cadastrais, de que qualquer pessoa pode fazer e você tentar resolver esse problema, naturalmente, naturalmente, você vai receber aquela perguntinha mágica do cliente. Sabe qual a perguntinha mágica do cliente? Sabe qual a perguntinha mágica que o proprietário de imóvel rural... Quanto custa para fazer? Quanto é o preço de fazer isso? Cara, você vai... Olha a estratégia de marketing. Isso, naturalmente, pessoal, é um gatilho mental. Se chama gatilho mental da reciprocidade. Você vai resolver o problema do proprietário de imóvel rural só tirando uma dúvida dele. Como é que ele faz para fazer esse CIR, TR, CA, da geografia de certificação. Você vai entender o funcionamento ali dos sistemas cadastrais e você vai resolver esse problema dele. Você vai se projetar como solução disso. Naturalmente, você vai receber aquela perguntinha mágica do proprietário de imóvel rural. Murilo, quanto custa para você fazer isso? Você resolve esse problema? Quanto custa? Me mande um orçamento. Voa lá, cara. As pessoas vão perguntar quanto é o preço para você fazer isso. Naturalmente, você vai tender a fechar alguns serviços. Naturalmente, isso vai ser um processo natural através do gatilho mental da reciprocidade. Isso se chama gatilho mental da reciprocidade. é um processo natural. Obrigada. Obrigado.